Salve aí seus mitos, suave com vocês Rapaziada, hoje eu tô pra trazer um vídeo bem diferente pra você Nesse vídeo eu vou mostrar tudo da nova atualização Tudo sobre mapa, novo módulo Então se você já gostar desse tipo de vídeo Você já deixa seu like aí, comenta aí o que você tá achando Hoje o vídeo vai ser bem diferente, então bora lá E primeiro da nossa lista galera O que eu quero trazer pra vocês aqui Eu acho que vocês, como vocês já viram aí Mas se você não viu, você vai ver agora É a corrida mortal no novo modo Então como vai funcionar Eu vou passar um trecho aqui do vídeo pra vocês E vou explicando algumas funções, algumas melhorias pra vocês Bom rapaziada, como vocês tá vendo O carro mano, tá bem turbinado Ele tá muito mais melhor pra você ver Mano, a sensibilidade tá muito top pra você ver Olha isso Ele tá andando muito mais rápido na água Ele tá correndo muito mais rápido Mano, então vai ser muito top Pra você estar jogando aí mano Pra você que gosta de corrida mortal aí mano O novo modo já tá aberto aí mano Tá disponível pra geral aí mano Pra você que tava com saudade aí Voltou, olha Mano, tá muito top Correu ou morreu E aí mano Aí é com vocês Então esse foi o primeiro da lista E o segundo aqui da nossa lista mano É o novo mapa que vai estar disponível Sim mano, o novo mapa Como eu trouxe no vídeo anterior Eu acho que muitas pessoas não viu Sim mano, tá disponível um novo mapa no Free Fire Só que ainda não Não está em Acho que está em reforma ainda Só que não dá pra jogar ainda Na próxima atualização Eu não sei que dia vai ser essa atualização Mas o mapa é comprovado mano Tá aí um trechinho pra vocês aí ver Se vocês não viram Tá aí mano Vai ser Mano, vai tá top É bermuda misturada com o Pugatório Pra vocês que tava Gostavam mais de Pugatório Que tem mais loot E bermuda que vocês estavam enjoando mano Agora não tem É impossível enjoar esse mapa velho É impossível Mano Então como eu disse mano Já vai deixando aquele like mano Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal mano Primeira vez que eu tô trazendo assim Então já deixa aquele like Tamo junto Pra você ver mano Olha essa rampinha mano Mano, é muito top mano Pros camper aí mano Olha aquela torre mano Tá muito top mesmo Eu só não Eu não sei que dia vai atualizar o Free Fire Só que o novo módulo da corrida tá aberto Só que esse daqui ainda não está disponível Só que é fontes confiáveis Eu vou tentar deixar o link aqui na descrição Pra você ver a gameplay completa aqui do canal que eu peguei Os créditos tá aí na descrição mano Então mano Tamo junto aí Como vocês veem ó Essa igrejinha mano Tá muito top mano Eu vou ser mano Eu não vou sair desse mapa velho Eu vou viciar nesse mapa mais do que eu já sou velho Então Esse aqui foi nossa segunda da lista Eu vou deixar aqui Passando um pouquinho pra vocês verem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E galera, nossa, eu já ia esquecendo, mano Eu vou colocar o mapa antes e depois aí na tela Como pra você ver, ó, como que é atualmente agora antes Olha aí como é E agora, olha depois como vai ficar Mano, vai ficar muito top E o próximo aqui, mano, vai ser o novo personagem que vai lançar aí no Free Fire Sim, mano, vai lançar um novo personagem O nome dele vai ser Miguel Então se você gosta desse tipo de conteúdo, mano, não se esquece do like Então, mano, como vocês veem, vai ser o Miguel, ele vai ser um personagem Eu acho que vai ter como comprar ele em ouro Eu acho que quando lançar vai ser diamante, como sempre E todos os personagens é com diamante e depois vai baixando Como a Paloma, aconteceu antigamente era diamante, agora é ouro Tava até na promoção, só que agora continua ouro, beleza? Como vocês podem ver aí, mano, você comprando ele Vai ter aquela assinação lá de arma Acho que ele dá um par certo com a Paloma Então, mano, vai ser tipo o personagem parceiro da Paloma aí, mano Ele podia ser Max, o nome dele, né Ia ficar muito pesado, né, mano Ia ficar Max, como você pode ver aí, ó Pulando aí, mano O cara tá muito top mesmo, mano Vai ser um dos personagens que eu vou estar comprando sim, mano Tenho certeza que eu vou comprar ele Como vocês podem ver, a jogabilidade dele é muito top, mano Eu não tô jogando, mas eu sinto que a personalidade do carinha é foda mesmo, mano Mano, é muito pesado Parece até uma armadura, mano Eu vou estar comprando, mano E pra vocês que vai comprar aí Ah, não tem um Dima pra comprar a roupa Tem aquela roupa lá que você completa os poderes E você dá com o dinheiro Você vai ter como pegar também, mano Vai ser tipo igual, mano Vai ser... Tem dois conjuntos Um é com diamante e o outro é com ouro Então não tem como nem reclamar, mano O carinha vai estar top mesmo, mano E tamo junto aí, mano Vou deixar passar um pouquinho pra vocês aí, mano Chega de enrolação Acompanha aí o vídeo, mano E tamo junto Então, clã Esse foi o vídeo de hoje, mano E se você gostar desse tipo de conteúdo Novamente eu tô aqui, mano Pra você deixar o like e comentar Se você gosta desse tipo de conteúdo, mano Eu vou tentar trazer diversos pra você Desse tipo de conteúdo, mano E outro recadinho, mano Eu tô aqui pra dar pra vocês, véi Se você está sem guilda aí, mano No Free Fire, sim, mano Se você está sem guilda Mano, a minha guilda tem cinco vagas aqui Como você pode ver, mano Tem cinco vagas aqui Pera aí que eu vou mostrar pra vocês, ó Isso, mano Já tá mostrando aí Tem cinco vagas, mano Como funciona a minha guilda? Já tá passando pro outro level? Mano, na minha guilda Nós tem squad fixo Nós joga ranqueada Nós faz live jogando, mano Então se você quer entrar aí, mano Mano, tem que ser Praticamente só pra atinar pra mais aí, mano Mas não importa, mano O que importa É entrar aí na guilda, mano Se divertir com nós Porque a guilda tá muito top mesmo, mano Quem é nunca reclama Nós já tá upando de level, mano Então tamo junto Não esquece que tem live na guilda Tem, mano Tem sorteio na guilda Nós joga aí Ranqueada Nós sobe ponto, mano Então, mano Como vocês podem ver Amanhã já vai estar atualizando O O novo ranqueado aí, mano Já Todo mundo vai descer de novo Então na guilda, mano Já é uma oportunidade Pra você estar indo pra Mestre Rapidinho, mano Então é isso, galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo aí Já deixa aquele like E Fui, mano Tamo junto Não esquece de comentar, hein, mano É nóis Até o próximo vídeo 2 century É nóis 9 10 10 10 10 20 23 20 22 23 22 21 23 22 22 22